Bochecha, você falou que você faz parte daquele grupo de pessoas como muitos outros em vários jogos que teve que provar para os pais que o que você faz não é só diversão se tornou uma profissão para você não sei se você se lembra mas se você se lembrar qual foi o ponto que você mostrou para os seus pais, olha isso aqui está dando um retorno, foi alguma coisa que você pagou para eles alguma viagem, alguma coisa do tipo não, não, não tem a ver com a questão de dinheiro eu, quando eu planejei quando eu planejei começar a fazer live eu só fazia live no celular não tinha equipamento nenhum, não tinha celular não tinha notebook não tinha nada era só um celular que eu tinha foi esse primeiro celular no caso e quando eu comecei a fazer live tinha uma tabela lá de grana lá que você ganhava e a menor tabela e a mais fácil que tinha de você ganhar era um de 600 dólares se eu não me engano 600 dólares que na época dava 2 mil reais o dólar estava bem mais baixo e eu cheguei na minha mãe e disse mãe eu vou começar a fazer live jogando e vou ganhar 2 mil reais e tipo 2 mil reais é mais que o salário é bem mais quase 2 salários quase 2 salários e minha mãe disse você está ficando louca ela olhou para mim e disse isso você está ficando louca para com isso deixa de me iludir ela não falou deixa de me iludir ela deixa de se iludir você não vai ganhar dinheiro jogando e eu fiquei na minha continuei fazendo minhas lives e nesse primeiro mês eu já tinha batido todas as metas tudo direitinho e tal mas nesse primeiro mês eu ganhei 3 mil e 600 reais e eu cheguei no meu pai como eu queria eu queria trocar o celular queria tipo hoje o melhor celular para se jogar para mim é o iPhone e na época eu cheguei no meu pai e disse pai tem como você me prestar um dinheiro para comprar um celular ele disse quanto é eu fiz 3 e 600 não era 3 e 300 perdão era 3 e 300 era o iPhone 8 Plus na época era um dos melhores celulares para se jogar e ele disse você está louca de onde é que tu vai tirar esse dinheiro eu disse não eu já tenho eu já recebi o salário está na minha conta internacional está em dólar lá está o dia uma semana depois vai estar na minha conta ele me emprestou essa grana comprei o celular uma semana depois eu fui lá e levei a grana para ele e ele já olhou diferente para mim e quando eu mostrei para minha mãe também ela já começou ela já fez ela já olhou me olhou diferente e aí foi que começou os pais da gente por incrível que pareça você não tem que mostrar com atitude você não tem que mostrar com compromisso sei lá trabalhando não eles muitos das nossas famílias só vão acreditar quando vê o dinheiro por incrível que pareça eles só acreditam em você quando vê o dinheiro e a única saída que eu tinha de provar que eu não era louco que eu não era maluco era pelo dinheiro e eu comecei mano tipo ganhava essa grana comprava o celular ganhava uma grana comprava um notebook comprava outra grana comprava um fone de ouvido comprava um headset uma webcam mano não tinha essa era o que ganhava gastava o que ganhava gastava e eu comecei a montar meu setup e minha mãe começou a ver que do nada que eu fazia live sentado jogando e do nada começou a tomar uma proporção diferente no terceiro mês eu já estava reformando meu quarto já estava montando meu estúdiozinho bonitinho ficando tudo mano perfeito que é isso aqui que eu estou hoje e aí eles começaram a apoiar começaram a apoiar começaram respeitar né que antes era xingamento pra todo lado cara não tinha não tinha outro não você vacilasse já tomava um tapão na cara e bora sai desse jogo e você tinha que sair mano por respeito né cara é é meio é meio engraçado ouvir isso aí porque eu mesmo quando comecei com esse negócio de trabalhar com esporte eletrônico eu passei por isso também só que é são foi meio diferente porque eu não quer dizer eu não sou streamer não sou influenciador mas de qualquer jeito a gente tem que dar um corre pra 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 conseguir ser respeitado pelos pais sobre nesse meio né cara é e tipo cara como é que foi sei lá tipo tu acabou de falar que tudo que tu ganhava tu gastava tipo pra pra investir então tipo é tudo que tu tudo que tu ganhou nos primeiros meses foi tudo direto investimento nas lives ou tu pagou tudo 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 não tinha nenhuma grana assim pra você mano vou comprar um lanche vou sair com a gata não tinha não tinha era exatamente mano às vezes eu tinha que sei lá pedir mais emprestado entende tipo como eu falei pra você nesse primeiro mês eu peguei a grana emprestada uma semana antes de cair na conta eu não sabia nem se eu ia receber o dinheiro mano imagina se eu não recebo aí que começou tudo eu sempre fazia meu pai graças a Deus sempre teve condição mas nunca foi de querer investir sabe na carreira do cara aí eu sempre fazia isso depois que eu paguei a primeira grana pra ele ele começou a acreditar mais aí sempre que eu precisava eu ia lá e falava pai me empreste mais tanto ele me emprestava eu levava pra ele e assim eu fui levando quando eu vi que o dinheiro já tava a grana já tava na conta internacional que a gente recebe dólar quando uma semana antes de cair eu ia lá e falava daqui a uma semana vai cair tanto na minha conta tem como se me emprestar pra comprar notebook ele me emprestava mas mano o dinheiro era contado 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 eu tinha em mente comprar um PC já um PC pra você ter noção que eu fiz umas contas erradas eu não tinha batido uma meta lá eu bati uma meta anterior de horas assistidas de live aí acabou que eu não não ia receber a grana que tava prevista eu já tava pronto aqui pra comprar um notebook top comprar as paradas e quando chegou no dia de receber mano não caiu a grana exata aí o cara falou mano você não bateu a meta não aí tive que comprar um notebook bem mais fraco um headset não o headset eu comprei já só depois mas o que eu tinha em mente de comprar um notebook foi a segunda segunda parada que eu comprei eu tive que comprar um fraco e logo depois mano esse notebook me trouxe muita quebra de cabeça cara muita quebra de cabeça porque ele não tava segurando as lives mano ele não tava no meio da live sei lá jogando mano foi bem na época que eu comecei crescer que eu comecei tipo hype coisa que tipo na época na plataforma que eu fazia live eu batia tipo no começo eram 800 pessoas 800 pessoas sempre sempre se eu batesse 1.200 eu ficava louco mas era sempre fixo 800 800 pra baixo depois de um tempo quando eu comecei hype mano era de 5 a 10 mil pessoas e o PC se desligava cara do nada pá se desligava e eu perdia todo aquele público e aí aí mano isso aí me atrapalhou muito muito eu perdia todas essas pessoas eu tinha que esperar o PC ligar novamente pra poder abrir a live novamente ver se o público que tava na live ia voltar e mano hoje eu falo mano todo streamer hoje que faz live pode ter certeza que ele vai investindo melhor cara porque lá atrás pode ter certeza que ele quebrou muita cabeça com equipamento ruim mano e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma